Das treze divisões sou gay riozai Lidero sereitei pra se manter a paz Antigamente um assassino em prol das casas nobres E milhares pelas minhas mãos já conheceram a morte Fundador da academia, treinei chunso yuki-taki Formei os batalhões que estão sob minha autoridade Aqueles que morreram pela minha espada conheceram o caos Feche o calo alcançar 15 milhões de graus Tcharaká, infeliz sua enxerga Frente a luz quando eu danço só lhe resta a voz Faça a voz, faça a voz Ao final do absoluto Do ginegami vai torne, do ginegami vai torne Vai temer, quando o meu inferno aparecer Faça a varela ser uma idade de você Contra mim restar a voz Guerre, sai, gringueiro, sai Vem a maldade Uma invasão Ryokas querem parar a execução A ordem é pra matar, sem ao menos cogitação Que a não sairá impune por tudo que cometeu Sua sentença foi decidida e serei quem aprendeu Tcharak e Shun Sui estão dispostos a não vir lutar Defenderão esse humano a fim de Ruki a salvar Se querem tanto um duelo se preparem pra matar Pois não vão me segurar quando a minha espada empunhar Vejo o cajado se transformando em zampa com dor Desobedecerão minhas ordens Com esse crime grave Saiba que reusarei Muito mais que os meus furios Desaviaram a justiça Então se preparem Uma traição foi revelada durante a sentença O verdadeiro culpado manipulou nossas cremes A guerra que começou ainda não teve seu fim Mas é... Isso não acabou aqui Tcharak Tcharak Atu, libera os seus jantins Fechar o corno Dança e soli resta voz Faça voz Alguém abre seu lugar Dois inégame mais forte Dois inégame mais forte Vai temer Quando meu inferno aparecer Todas trabalham que afiro atrás de você Contra-me restar a voz Quem sai no que eu zoio Tcharak Sob a frente dos espadas, as em que a chave real Completalhe seu desejo, e pra isso não importa Quem está no seu caminho, não sobreviva ao final Encara a cura, vamos ver quem sairá com a vitória Padas contra shirigamis é o início da guerra Os traidores sentirão como minha espada ensinará Mesmo que crie algo pra selar, minha zampa acutou Eu irei mostrar porque eu gotei três e eu lidero A força que tenho nos punhos, faz a sua espalda desabar Chegou sua vez a ser, é hora de me enfrentar Defundir com o Rokyoko, não salvará a sua vida Sinta a chamba, que até a sua alma resila Mesmo que se lhe abancar, sua morte é questão de tempo Você irá pagar, como lhe deu de condeno Não me importo, pra vencer sacrifico meu braço Raton 96, se tocanso O incidivado é só society, querem nos matar O líder por trás de tudo, eu sei muito bem quem é Meu tenente assassinado, prometo vou me vingar Então vá, se prepare, pois eu estou de pé O incidivizões avançem sem nenhuma piedade A ordem é exatada, e matem todos por combate Depois de mil anos, reino de frente de novo Pois dessa vez garantirei, e você sai a moto Bangkai, Sankanotachi Higashi, fecha as chamas da espada, o sol nascer Higashi, encobrindo o meu corpo em fogo, não vai fugir O exército se levanta presente O seu corpo torto irá consumir Enganado, não pude vingar quem já se foi O meu legado, eu irei passar para depois Última ordem, Junsu, e você vai liderar Lidere, o sereitei, e acabe com a guerra Libera as suas jovens Frente é o comandante, só lhe resta a morte Pela sua sua voz Alguém habita o lugar Do Ginegami mais forte Do Ginegami mais forte Vai se ver Quando o meu inferno pode se morrer Faça a parede a zero atrás de você Contra a minha estar a morte Quem tu sai de quem eu saio Jura a morte